Bom, então, pessoal, é isso. Sejam bem-vindos à Flame Rockcast. Hoje nós vamos fazer um review do último disco lançado desse DC que você já conhece, que é o Power Up. É o 17º, se não me engano. Então, eu, Emerson Polone e o Israel que arregou. Viu, Israel? Vamos fazer, da nossa opinião, fazer um review desse disco. Então, solta a vinheta. Bom, então, pessoal. O Power Up é um álbum que foi lançado no último dia 13 de novembro, sexta-feira 13, contendo 12 músicas. Eu acho um pouco exagerado o número de músicas, apesar do tempo ter sido bacana. 40 minutos eu acho que está o ideal para um álbum. Não tem necessidade para álbuns mais de uma hora. É o segundo álbum a contar com o guitarrista base Steve Young, que é da família dos Young, já que, infelizmente, o Malcolm faleceu. Inclusive, hoje, o dia da gravação marca três anos da partida do excelente guitarrista. Bom, então, é basicamente a formação do Back in Black, do For Those About To Rock, com o Phil Rudd na bateria, Cliff Williams no baixo, Brian Johnson, óbvio, o Angus Young, e a diferença só é o Steve Young na guitarra base. Bom, uma coisa que, de início de tudo, que me chamou muita atenção do álbum, e vamos ver se o pessoal vai concordar, é a capa. Eu achei uma das capas mais bonitas de toda a carreira do ACDC. Vocês não acharam, não? Vocês não concordam, não? Sim, sim. Capa maravilhosa. Aquele vermelho. Um vermelho brilhante, assim. Não, eu achei legal, mas também, para falar que é uma das mais bonitas da carreira do ACDC. Não, mas é porque, veja bem, do Back in Black para cá, basicamente as capas são de uma cor. O Back in Black era preto, aí o For Those About e o amarelo queimado, né? Aí depois branco. Enfim, eu achei bonito. Mais bonito que o Rock and Bust, mais bonito que o Black Eyes, mas não devemos julgar um livro pela capa, não é mesmo? Então, vocês querem fazer um comentário antes da gente passar por faixa a faixa? Vai ser uma resenha um pouco rápida, vai ser mesmo só da nossa opinião sobre cada música. Quer um comentário antes? Ah, eu acho que, assim, muita gente tem preconceito, né, com os discos do ACDC, falando que, ah, é tudo a mesma coisa. Esse comentário tá errado? Não tá errado. Talvez! Talvez, né? Porque, assim, antes até da gente iniciar a gravação, eu tinha comentado com o Thiago que eu gostei bastante das músicas, mas eu acho que seria legal, tipo, elas separadas. Tipo, ah, um dia eu vou ouvir uma música tal, outro dia eu vou ouvir outra. Agora, todas as músicas reunidas num mesmo disco, eu achei que, ai, ficou muito enjoativo, sabe? Realmente ficou parecendo a mesma coisa. Parece que termina uma, começa outra, você parece que tá num loop infinito. Concordo plenamente. É por isso que, pra mim, a melhor técnica pra você ouvir um álbum do ACDC pra fazer uma resenha é... Reserva dias pra ouvir poucas músicas várias vezes. Ah, vou ouvir, sei lá, Shot in the Dark cinco vezes seguido. Aí depois passa pra outra. Porque se você ouvir uma atrás da outra, eu, particularmente, me perco, né? Só que isso não acontece quando eu escuto o Father's About Two Rock, não acontece quando eu escuto o Back in Black. Acho que é por isso que são álbuns marcantes na carreira da banda, né? Mas é um bom álbum. É um bom álbum. É difícil o ACDC fazer música ruim. Porque, como... Se você gosta da música do ACDC, você vai gostar dos álbuns porque é tudo a mesma coisa, basicamente, né? É tudo a mesma coisa, porém, tem diferenças também. Algumas pequenas diferenças, né? Bom, ah, um detalhe interessante, né? Que muitos já devem saber que o Angus Young disse que esse disco é dedicado ao Malcolm, né? Assim como o Back in Black foi dedicado ao Bom Scott quando ele faleceu, né? Então tem esse lado sentimental desse álbum que o Malcolm Young também foi creditado em todas as 12 músicas, né? Não sabemos se realmente ele compôs alguma delas, mas ele está creditado, né? Bom, pessoal, vamos passar por faixa a faixa? O álbum começa com a primeira música, Realize. O que vocês acharam do Realize? Genérica, né? É, eu acho que eles poderiam ter escolhido uma música mais forte pra começar... Sim, também acho. É, ela tem... Não, pode falar. Não, o finalzinho dela, que tem um coro, tipo, de ar, me lembrou o coro de Thunderspeak. Aham, com certeza. E o riff inicial me lembrou uma música do Back in Black, que é o... Money... Como é que é? Eu nunca sei falar o nome dessa música. Money, do you do for... Money, do you... Corta isso, Emerson, por favor. Vamos lá, vou falar certo agora. Peraí, Cláudia, não me manda mensagem agora. 3, 2, 1. Money, do you do for money, honey. Do Back in Black. Então, o riff inicial me lembra essa música. Que é uma boa música, que é o Back in Black, enfim, é um álbum nota 10, né? Mas é uma música genérica. O segundo... A segunda faixa é o... Vale ou não anotou o nome? Anotou o nome? É. Rejecton. Rejecton. É, Rejecton, essa mesmo. A única coisa que eu anotei é que tem um bom riff. Só isso. Eu achei ela muito parecida com a primeira. É, era isso que eu ia falar. Eu achei muito parecida com a primeira. Ela emenda... Tipo, se você não tá concentrado, se você tá com fone de ouvido fazendo outra coisa, emenda a música na outra e você pensa que não acabou, né? Mas o ideal é que você ouça a música, né? Presta atenção nos detalhes. Algum comentário sobre ela? Mas eu gostei mais do que a primeira. Eu achei... É, eu já... E o refrão dela é mais marcante do que o refrão da primeira música. Sim. É. É. Eu já curti mais a primeira justamente por lembrar duas músicas muito boas, né? Que é aquela do Back in Black e o couro de Thunderstruck. Terceira faixa que foi lançada antes do álbum ser lançado, né? Que é o Shot in the Dark. Que não... Vamos já fazer essa piada, né? Não, não é o cover de Ozzy, né? Shot in the Dark foi o single lançado lá em outubro. Pra mim é uma música muito boa. Eu curto muito Shot in the Dark. Tem um refrão bom. Bom, como eu tava falando, foi um bom single. Eu acho que apresentou bem o álbum. Eu achei que foi uma escolha certa. Só que eu acho que a estrutura dessa música lembra muito o Rock and Roll Train do... Do Black Ice, né? De 2008. É uma música... Apesar de ser recente, é... Virou um clássico desse de si, né? Rock and Roll Train. Então eu acho que, se você prestar atenção, ela tem uma estrutura... Não vou dizer que é, ai, a música é parecida, mas eu acho que ela caminha de uma maneira parecida com o Rock and Roll Train. E é uma boa música. Eu curto bastante. É, eu achei boa, mas eu achei enjoativa. É. Tanto que, na primeira vez que eu fui assistir um clipe, eu fui passando assim pra frente, sabe? Eu nem assisti por completo. Na primeira vez eu já... Já achei meio... Mas eu já acho melhor do que as duas anteriores. Bom... Nossa, o Cláudio ficou uns segundos ali em silêncio, processando a informação, porque eu ia ter preocupado com o que eu ia falar. Ai, acho que eu buguei aqui o cérebro. Quarta faixa do disco. Não anotei também. Porra, eu só botei quatro. Mentira, isso aí é a pessoa que tá com medo de falar errado. Não, é sério. Ah, aquela troll de não sei o quê, né? Bom, a quarta faixa, ela tem uma pegada mais leve, mais, digamos, pop, mais radiofônica, né? E uma pessoa que não curte rock assimilaria melhor a música. Eu adorei essa música. Ela tem uma pegada bem mais lenta. E, olha, ela me lembra, não é que é parecida, tá? Eu gosto dessas comparações, mas não é que ela é parecida. Não é que você vai ouvir e falar, ah, parece. Mas ela tem a mesma pegada de Monitalk lá do álbum do Thundest. Eu acho que tem uma pegada bem rádio mesmo, né? E tem um baixo inicial muito bacana. Eu adoro o baixo do... Na verdade, esse álbum como um todo, o Cliff Williams, ele arrebenta no baixo. Eu acho que ele, pra mim, é o destaque do álbum. Não, assim, todos tocam bem, né? Mas eu acho que o álbum do Cliff Williams tá muito bem, principalmente nessa música. Algum comentário sobre ela? Não, eu só coloquei que é uma música boa e que ela, como você falou, é mais lenta, né? Mais calminha, assim, né? É. Mais foca. Mais foca, né? É uma pegada mais lenta. Mais diferenciada, né? Em relação às anteriores. É, é sério. Que é o resto do álbum. Na verdade, eu acho que essa é a faixa mais diferente de todo o álbum. É aquela que você ouve e fala, opa, vou diferenciar logo do início. Pronto, ó. Tá tocando as três primeiras emendadas, aí chega na quarta e você fala, ô, acabou a primeira música. Quinta faixa é a Kick You and You're Down, né? Que é uma música muito legal, particularmente eu curti demais. Sim, sim. Ela é refrão pra show. Com certeza, se tiver turnê, né? Quando passar todo esse momento que a gente tá vivendo, se tiver turnê, com certeza vai ter isso aqui. Vai funcionar. Vai funcionar muito bem. Vai funcionar ao vivo. Tem vários momentos, eles cantam All No durante a música, que a gente consegue imaginar muito bem o público gritando esse All No. É uma ótima música. Eu curto bastante. E já começa com o refrão. Já começa com o refrão. Eu adoro outras músicas que já começam com o refrão. Ela já dá um impacto, assim, do que você pode esperar. O que vocês acham da Kick You... Vou parar de pronunciar essas músicas. Kick You and You're Down. Te chutar quando você estiver para baixo. Isso. É, eu achei que ela é, assim, bem fácil, né, de ser decorada. Então, como você falou, acho que pra show funcionaria bastante. Sim, exatamente. Bom, sexta faixa. Ai, graças a Deus, algo que dá pra pronunciar. Witch Spell. Witch Spell. Eu anotei aqui uma excelente voz do Brian Johnson. Na verdade, o Brian Johnson tá cantando pra caralho nesse álbum. Tá, tá. 70 e tantos anos, cantando muito bem. E um bom refrão. Mas, outra música genérica, né. Algo a acrescentar sobre essa faixa? Eu anotei que é uma música legal, só que é mais do mesmo. É, genérica. É complicado fazer um faixa a faixa desse DC, viu. Mas tudo bem. Sétima faixa. Demon Fire. Bom, Demon Fire tem algo que eu acho especial, porque me lembra... Me lembra Kiss. Já já explico porquê que me lembra Kiss. Demon Fire é uma voz que começa com uma narração, com uma voz grave, né, do Brian Johnson, que dá um contraste pra toda aquela voz de papagaio que ele tem, que eu particularmente adoro. Então, eu acho que fica muito legal, porque diferencia do resto do álbum também. E porquê que me lembra Kiss? Me lembra o comecinho de Dominó, lá do Revenge. Não lembra, não? O Gene Simmons. Ainda tem Demon, né, no nome. É. Aquele comecinho de Dominó, lá do Revenge, que ele começa a narrar também. Eu acho que lembra. Não é que parece. Ó, pessoal. Não é que parece. Não é que precisa olhar. Meu Deus, que plágio. Não. Lembra. Lembra. Beleza? Tem um bom riff e tem um excelente repro. Diga. Sim, sim. Não, eu não tinha pensado nisso, não. Mas agora que você falou, realmente, a voz inicial, assim, mas lembra, mas lembra bem longe, né? Não, é. Não, é. Ó, ó. Lembrar é diferente de parecer. Quando eu falar que parece, é que você vai ouvir e falar, porra, é. É a mesma vibe, assim. Lembra. E eu acho que é uma música de arena, é outra música que vai bombar em show, se tiver turnê em estádio. Consigo ver ele, o refrão. Bom, oitava faixa. Wild. Agora eu que não tô entendendo a minha letra. Wild. Reputation. Wild Reputation. Bom, sabe o que eu anotei aqui? Genérica. 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 Eu não tenho que ter o refrão dela. Ah, é aquela música mais do mesmo. É. Tipo assim, na altura que eu decidi citar, em pleno 2020, os caras com 70 anos, eu acho que eles têm que fazer mais do mesmo, sim. É. Eu acho que a chance de mudar, a chance de ter dado um som alternativo, era lá nos anos 80, nos anos 90, quando eles estavam no auge. Ali eu acho que talvez poderia ter feito um disco com alguma balada, porque esse disco é uma banda que não tem balada, né? Então, talvez, eu também não consigo ver o E-City fazendo balada. Então, talvez, nessa época, fosse adequada pra eles fazerem algo diferente, mas o Power Up tá seguindo o que a gente espera, né? Sim, sim. Nona Faixa. No Man's Land. Essa não tem muito não. Deixa eu pensar pra vocês. Essa aí, pra mim, foi... Eu não sei que essa música me deu vontade de pular, passar a música pra frente. É, é daquelas que você tá ouvindo. Porra, acabei de ouvir essa música. Então, a gente passa pra décima, e porra, a décima eu curto demais, que é System Down. System Down, eu curti demais. Eu achei muito legal o início, o início, o riff inicial e o refrão. Refrão, enfim. Esse DC é Messi em fazer bons refrãos, né? Isso é. O que vocês acharam de System Down? Cara... Eu acho que eu botaria no meu top 3 desse álbum. Eu anotei também que deu vontade de... De pular, foi? Eu anotei que também deu vontade de passar pra frente. E que é uma música que quer dizer muito e não diz nada. Pelo menos pra mim ela não diz nada. Ah, essa aqui eu curti. Essa aqui eu acho que eu botaria no top 3. Essa aqui é... Pronto, eu já diria isso que você falou na música seguinte, Money Shot. Já achei... É, sim. Cara... Não tem o que falar dessa música. O que você tem pra falar de Money Shot? Tem um riff legal. O riff inicial é um pouquinho feliz, assim, mas... Tirando isso... Não, eu tenho que falar dessa música que eu achei interessante. A música eu achei mais ou menos. Mas, assim, o que eu gostei mesmo foi da letra. Porque, cara, eu achei engraçada. Eu vi a tradução da música, aí fala assim, que a cura é o dinheiro. Aí é como se a pessoa chegasse no médico, né? E falasse, doutor, qual que é o remédio? Aí fala que o remédio é o dinheiro. Eu achei engraçadinha. Tá errado, capitalistas? Bom, então a gente chega... A gente chega na última faixa, décima segunda, que é Cold Red. Que é uma faixa que eu curti muito, Cold Red. Tem um excelente riff. Assim, eu acho que é clichê falar excelente riff, porque o Angus Young, né? Enfim, o ACDC é mestre em fazer riffs. Tem uma excelente performance vocal. Ah, pode falar. Não, se você tiver essa impressão. Na hora que começou a música, parecia que eu tava ouvindo Back in Black mais lenta. Parece que eles colocaram um pouco mais lenta. Eu não tive essa impressão. Não tive, mas vou ouvir aqui depois. Mas é bem observado. Bom, tem uma excelente performance vocal do Brian Johnson. Tipo, ele meio que faz umas frases rápidas, assim. Que eu acho que combina muito com a voz de papagaio dele. Eu adoro a voz de papagaio dele. Certo? E outra música com refrão de show. Eu acho que dá pra ouvir cantando em show também. Algo a acrescentar sobre Red Cold. Aliás, Cold Red. O que vocês acharam, então, do álbum, no contexto geral? Achei um álbum bom. Vai, pode começar. Não, eu não posso falar. Achei um álbum bom. Um álbum que a gente tem o que espera, né? Então não tem como os fãs decepcionar. Mas é aquilo, né? Tipo, tem muita gente que fala Ah, o SBC, enfim, fez mais do mesmo e tal. Fez mais do mesmo. Só que ao mesmo tempo é enjoento. Dizer que não é... Dizer que não é é um pouco complicado. Porque eu particularmente acho um pouco enjoento, né? Como eu falei. As três primeiras músicas que tá tocando. Aí quando chega na quarta, você fala Oh, mudou de música. Porque a quarta é a que eu achei mais diferente. Uma das mais legais. Eu daria uma nota oito. Sete pra oito pra esse álbum. Acho que oito é bom. Mas... Se eu decidi gravar mais um álbum daqui a três anos. A gente vai esperar isso também. Vamos dar uma nota aí pro álbum. Particularmente eu dei oito. Oito também. E aí, o que vocês dão? Dá oito também, Paulo? Ah, não. Oito eu acho que é muita coisa. É, eu curti. Eu ouviria de novo. Eu confio. Não, eu dou... Deixa eu ver. É porque a gente nunca dá nota quebrada, né? Mas eu daria um seis e meio. Beleza, então. Beleza, então. É, tá bom. Bom, então, pessoal. É isso. Nossa review do Power App. Lembrando, uma coisa importantíssima é a nossa opinião. Somente a nossa opinião. Respeite. Se você gosta de ouvir tudo igual, beleza. Eu também gosto, mas nem tanto. Tá? Mas só respeite a sua opinião. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o Power App. E aí, dizer o Power Rage, ó. Se inscreva no canal, pessoal. Dê uma força pra gente. Dê like no vídeo. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente se encontra, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.